E atenção, hein, claro, começou um ano já, um ano diferente, parece que as comemorações foram encurtadas, né, e a velocidade, parece que o tempo tá passando cada vez mais rápido. Então atenção, papai, mamãe, você que tem aí seu filho, fique atento porque o calendário de início, né, da retomada das aulas já foi definido. O Celso Kinder tem os detalhes e atualiza pra gente. Boa noite. É isso mesmo, Samuel Sintra, a atualização é conosco mesmo, boa noite a você e a toda a nossa audiência. O calendário escolar prevê que as creches e creches de escola serão as primeiras a iniciar as atividades do ano letivo, com a data marcada para o dia 25 de janeiro próximo, com o acolhimento das crianças. O encerramento do primeiro semestre será no dia 7 de julho, com o recesso escolar no período de 10 a 14 de julho, e retomada das aulas para o segundo semestre, no dia 17 de julho. O encerramento do ano letivo de 2023 está previsto para o dia 19 de dezembro. Viu Samuel Sintra?